Olá queridos, tudo bem? É um prazer estar com vocês em mais uma manhã e hoje meditaremos no livro de Números, no capítulo 29 e o versículo 7. Veja o que a Palavra de Deus diz para nós. No dia 10 deste sétimo mês, terei santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Esse texto aponta para o dia da expiação. Aqui diz que nesse dia deveria ser afligido o coração. As pessoas deveriam se afligir, mas o que quer dizer isso? Elas precisariam fazer um autoexame, examinar-se a si mesmo, reconhecer os seus pecados, porque o sacrifício seria feito. O sumo sacerdote entraria no santuário e faria expiação pelo pecado do povo. E o povo precisava fazer este autoexame, examinar-se, ver os seus erros, suas fraquezas e reconhecer que é pecador e pedir o perdão, confessar os pecados. Da mesma forma, hoje temos um sumo sacerdote no céu. Jesus, e eu e você, somos convidados a fazer um autoexame de nossa vida, reconhecer aonde temos pecado e confessarmos o nosso pecado a Deus. O sacrifício para nós já foi feito na cruz do Calvário. Hoje precisamos abrir o nosso coração, reconhecermos a nossa condição de pecadores e aceitarmos o perdão em Cristo Jesus. Quer você hoje reconhecer esse perdão de Jesus? Reconhecer que você é um pecador e que carece da graça dele? Se esse desejo convida você a curvar a sua fronte e orar comigo. Querido Deus e Eterno Pai, muito obrigado porque na cruz do Calvário Jesus pagou um alto preço. Nos ajude o Senhor a cada dia abrirmos o nosso coração e reconhecemos que somos pecadores. Nos conceda um dia na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. O que Deus lhe abençoe e te dê um amor? Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Neste Tua vida morrendo na cruz, eu quero ser Teu, meu Jesus. Amém. 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 Amém.